Olha aí, tô aqui no computador agora, aqui na varanda, tá muito calor Fui lá ver em relação às pizzarias, fui em duas Tinha pessoa com moto lá, troquei ideia em inglês, né, conversei, perguntei sobre Como é que era o esquema e tal, aí eles falaram que tinha entrega e tal Não entrei em muito detalhe em valor nem nada disso, mas Conversei numa boa, o pessoal é bem simpático aqui E aí falei com outro amigo meu brasileiro que tá aqui Ele me indicou um cara que tem moto e tá trabalhando com isso E falei com ele, liguei pra ele Ele falou que é uma boa trabalhar com moto, ele já pegou uma moto melhor e tal E tem bastante trabalho de entrega, é um trabalho mais tranquilo, né, você não tem que se esforçar muito Tem um salário razoável e você faz o seu horário E eu achei uma ótima opção porque você, aqui como eu tô estudando apenas Quer dizer, eu apenas não, né, tô estudando, tô morando aqui O objetivo é mais desenvolver o inglês, tirar certificações e tal Então eu preciso ter tempo pra poder me dedicar ao estudo do inglês mais profundamente, né E também preciso ganhar dinheiro E eu acho que uma opção boa é usar uma moto pra poder trabalhar Ele me falou que trabalhou num lugar, não sei se era de pizza ou era restaurante Que eles davam a moto, você usava, depois na hora que você fosse embora, você devolvia a moto Né, e utilizava só pro trabalho Ele vai tentar me indicar lá Se não der certo, eu vou ver se eu compro a moto pra mim Porque eu acho que vai ser a melhor opção Do que você trabalhar com algo extremamente pesado Como, por exemplo, lá o container E depois ficar esgotado durante o dia Não é uma boa ideia Vamos ver Amanhã eu vou fazer alguns contatos e vou ver se isso realmente vale a pena É... tô aqui na varanda Como eu disse, tá muito calor Tava vendo uns morceguinhos aqui Tem uns morceguinhos vizinhos aqui Que fica aqui nas árvores, né Tem uns prédios ali, do outro lado Dá um zoomzinho ali pra ver E tá bem escuro aqui, não dá pra ver pela câmera Enfim, agora deve estar fazendo mais de 30 graus, eu acho Deve estar fazendo por volta de... Pelo menos 28 graus deve estar fazendo aqui Tá muito calor Aqui fora tá bem calor É... Lá no quarto também tá muito calor Mais calor ainda, aparecendo a sauna ali dentro Tá meio tarde da noite já Vou tomar um banho Um pouquinho mais gelado E vou tentar dormir E... No domingo eu vou mudar pra uma outra casa aqui embaixo Que foi no vídeo 4 Que eu fiz com os brasileiros E lá é mais arejado O pessoal também é mais gente boa Aqui já... Nessa casa já deu o que tinha que dar E... Vamos ver aquilo que Deus espera pra amanhã Espero que consiga aí um contato Pra arrumar algum emprego aí satisfatório Pra poder ficar aí mais tempo, né O máximo de tempo possível É isso aí See you later And see you tomorrow E... 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 E E Obrigado.